Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Três pontos na área pra falar desse pós-jogo entre Atlético-Paranáense 1, Bragantino 1, um jogo que a gente esperava uma melhora. Acho que essa melhora aconteceu e eu vou tentar explicar o porquê. Acho que pela primeira vez na temporada o Atlético tem um estilo de jogo definido. Com o Dorival a gente não sabia claramente como o time queria jogar. Ficava muito tempo com a bola, mas enfim, existiam umas questões que a gente não entendia muito bem. Quer acelerar? Quer desacelerar? Quer fazer o jogo de posição? Não quer fazer o jogo de posição. As declarações dele também eram meio confusas. Hoje com o Eduardo Barros não. A gente sabe, o time quer jogar sim, quer jogar de maneira direta, muito parecido como foi em 2018 e 2019. Anos de título do clube, anos muito bem sucedidos, tanto na questão do campo quanto financeiramente. Então a intenção é recuperar esse estilo de jogo que muitos chamam de jogo cap. O time melhorou? Fez uma partida perfeita? Não. Mas o time conseguiu demonstrar que sabe o que quer fazer em campo. Isso pra mim já é uma grande melhora. O time nas últimas quatro derrotas foi uma coisa assim de maluco. Ninguém sabia sua função dentro de campo. Hoje já deu, ontem no caso, né? Já deu pra entender melhor o que o time queria, o que o time queria desempenhar. Mas pra fazer esse estilo de jogo, você precisa basicamente de duas situações. Pra você acelerar, pra você fazer um jogo vertical. Basicamente o arco e a flecha. O arco em 2018 poderia ser o Veiga, que era um cara com bom passe. Poderia ser até o próprio Bruno, que é um cara que tem um excelente passe. E mostrou isso em 2019. Foi esse arco em 2019. E nesse período você teve diversas flechas. Você teve Rony, você teve Cilino. Você teve vários jogadores que davam possibilidade de acelerar o jogo cada vez mais. Só que em 2020, o Atlético fez uma montagem de elenco que tem algumas flechas. Tem Carlos Eduardo, tem o próprio Giovanni. Tem Pedrinho, que eu não acho que é propriamente dito uma flecha. Você tem a opção do Jajá, tem a opção do Reinaldo, que tá ali também. No time da base, o Fabinho, o Antônio. Nenhuma flecha é muito potente não. Mas você tem algumas opções de flecha. E o arco? Sabe? Então, assim que eu adentro a discussão do meio campo com três jogadores tão semelhantes. Não dá pra você jogar com Wellington, Eric e Cidadinha. Apesar da jogadaça do Eric ontem no do Giovanni. Porque são jogadores muito semelhantes. São jogadores de imposição física. São jogadores de pressão. São jogadores de transição. De voltar, buscar jogo. Mas quem pensa? Quem acelera um passe? Quem tem a condição de forçar uma jogada na qualidade técnica? Obviamente não precisa ser um Bruno Guimarães. Mas você precisa ter um time com características suficientes pra abranger todas as situações. Não dá pra você botar três jogadores no meio campo. Ah, o Eric faz a função do Bruno Guimarães. Não é assim. Ele precisa saber fazer a função. Ele precisa ter essas características. E os três jogadores que jogaram ontem não têm capacidade de acelerar o jogo. Aí o que que acontece? Muito chutão. Muita ligação direta. Sabe? Existe uma cobrança maior dos laterais pra acelerarem o jogo. O Atlético em alguns momentos até conseguiu. O Carlos Zedorda até entrou bem. Me dá uma esperança pra mim nesse novo contexto. Sabe? Mas aí você tira o seu meio campo de uma zona de conforto. Bota eles pra correr o tempo inteiro já que você não fica com a bola. Que você não tem esse ritmo. Cansa seus jogadores do meio campo. Sabe? O Eric fez uma jogada ontem que mostra mais que ele tá pronto pra ser um cara pela direita. Não sei se é um ponto direita, mas talvez num 4-4-2 e um jogador pela direita. Um lateral direito. Do que propriamente dito o meio campo, sabe? O Cittadini teve a chance de desempatar a partida no lance do Carlos Zedorda ali que ele chegou batendo por cima. Mas por que ele chegou batendo por cima assim? Porque ele não tava bem fisicamente o suficiente porque teve que correr o jogo todo. O Cittadini agora não pode mais só correr certo. O Atlético não fica com a bola. O Atlético não tem esse jogador pra parar, aprender, pensar. Sabe? O Atlético tem uma posse de bola muito infértil. E é agredido o tempo todo. Pode até em alguns momentos ter mais posse de bola. Mas é uma posse de bola que não justifica, sabe? Não justifica. Não faz o time ter uma certa noção do que fazer no momento que fazia. Você acaba desgastando seus jogadores. Você acaba tirando seus jogadores de uma posição que eles preferem jogar. Isso me preocupa muito. A partida do Wellington ontem foi fraquíssima, 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 fraquíssima. Parece que realmente tá com a cabeça fora do Atlético. Cittadini e Érica ainda tentaram alguma coisa. Mas estão muito prejudicados em relação ao esquema tático. Por que não se desprender desse 4-1-4-1? O que o Atlético assinou que tem que jogar sim? Não faz o menor sentido não ter as peças pra jogar dessa maneira? Muda a maneira de jogar. Sabe? Mas não. Fica insistindo numa situação que em agosto, setembro, existe uma esperança em Alvarado e Ravanelli pra mudar alguma coisa. Podem até mudar. Mas vocês entendem o erro de concepção na formação do elenco? E principalmente na formação do time? Que beleza. Não tem esse armador, a gente vai tentar jogar de outra maneira. Mas eu não lembro. Eu posso estar sendo um cara injusto. Mas eu não lembro um time com três volantes de características tão parecidas com o Atlético que vem jogando. Se sai o Richard e entra o Eric ali, são jogadores diferentes. Mas a situação é quase a mesma. Times que jogam assim, que não tem um cara pra pensar, um armador, que conseguiram ter sucesso. O armador não precisa ser o cara ali, o camisa 10 tradicional. O armador pode estar na ponta, o armador pode estar, enfim, em outra fase do campo. O Pirlo era um grande armador e jogava quase na zaga. Mas você precisa ter alguém pra raciocinar, pra refletir o jogo. Porque se continuar assim, vai ser um Atlético de muita inspiração. Vai querer correr o tempo todo, vai suar. Em nenhum momento vai estar inspirado, sabe? Então, me preocupa. Essa falta de visão é algo que já vem ao longo do ano. Quando o Christian entra, a gente entende a melhora que isso já causa no time. Não é um jogador tão dinâmico. É um jogador que a gente tá pensando aqui, falando aqui, com as características de um Bruno. Com as características de um Patrick de Paula. Tô dando exemplo aqui no futebol brasileiro. Sabe? O próprio Inter, que faz um campeonato maravilhoso, joga com o Edmilson e Patrick. São jogadores bem parecidos. Tem ali na base um idoso, um gusto. Mas tem um Bosquilha. Tem um Thiago Galhardo. Tem um D'Alessandro. Então, você precisa ter esse jogador pra olhar a partida e entender os caminhos do jogo. Porque Eric, porque Cittadini, podem até achar esses caminhos do jogo. Mas eles vão achar de maneira diferente. A gente precisa quebrar linhas. Mas os jogadores já quebram linhas. Agora a gente tem que quebrar linhas com passes. Futebol é um jogo, assim, como o futebol americano, como o rugby, de conquista de território. O Atlético não vem conseguindo conquistar território. Eu não entendo muito desse jogo, mas acho que é o quarterback, né? Que faz aqueles lançamentos. O Atlético, basicamente, precisa de um quarterback. Pra esse estilo de jogo dar certo, precisa acelerar. Precisa ter alguém capaz de acelerar uma partida. Rezando pro Ravarelli entrar logo e conseguir arrumar esse cenário. Porque o cenário atual é péssimo, é péssimo. Vamos ver o jogo contra o Vasco. O Vasco ganha uma boa fase. O Vasco, eu acho que é um exemplo de time que, bem treinado, consegue render mais. O Atlético é um time mal treinado, consegue render menos. Não sei se vocês não entendem, mas acho que é um bom comparativo. Como o Vasco renderia se tivesse sido treinado por tanto tempo por um treinador com ideias que não deram certo? Não estou falando que são ideias erradas, ideias que não deram certo. E como seria o Atlético com um treinador que já deu uma resposta imediata? Fica a pergunta, fica o questionamento. Muita gente já condenando o elenco, não acho que é pra tanto. Acho que esse elenco tem qualidade, esse elenco tem bons jogadores, esse elenco tem boas peças. Mas existem brestas. E pra mim a maior delas é esse ritmista, esse pensador, e eu falo isso desde o começo do ano. Muita gente que acompanha o canal aqui sabe. E ontem foi mais uma partida que ficou clara. Dá pra jogar com três volantes. Óbvio que dá pra jogar com três volantes. Mas você não isola o Pedrinho lá na ponta. Sabe? Você não tira os laterais da construção do jogo. Não sei. Você precisa já uma alternativa pra ter alguém pensando a partida pra você. Beleza? Então é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos. Espero que tenham gostado. Deixem like. Deixem comentário. E por favor, calma. Não vamos queimar os garotos. Tem muita gente criticando o Abner. Muita gente criticando o Kelvin, o Bissoli, o Pedrinho. Gente, não é o momento. Vocês sabem que não é o momento. Beleza? Tamo junto. É nóis. Tchau.